E aí, bora pro simulador da Libertadores? Simulador de sorteio das oitavas da Libertadores 2023 Aqui no Globo Esporte A gente fez aqui na fase de grupos, né? Eu passei meio longe assim até da fase de grupos Vamos ver agora nas oitavas se eu acerto, né mano? Pote 1 e pote 2 Pote 2 embaçadíssimo Geralmente o pote 2 tem 2, 3 no máximo difíceis Agora, acho que o único, assim, fácil, entre aspas É o Deportivo Leila Pereira, né? Que é o que eu quero Que eu não romantizo não Se der pra gente pegar o Deportivo Leila Pereira Depois passar, pegar, sei lá, o Bolívar Atlético Nacional e Argentinos Juniors, afinal, tá bom E ainda eu vou achar difícil, tá? Mas enfim, por mim que a gente tem a sorte Mas ó, pote 1, Boca Juniors, Atlético Paranaense Olímpia, Internacional, Racing, Fluminense Del Valle, Palmeiras Pote 2, Bolívar, Argentinos Juniors Atlético Nacional, Deportivo Pereira Atlético Mineiro, Nacional, Flamengo, River Plate Comenta aí quem que vocês querem pegar Antes da gente fazer o sorteio, tá? E o sorteio vai acontecer amanhã, então A gente fazendo, acontecendo o sorteio Trago aqui, vou fazer o react Vou acompanhar aqui como eu sempre faço, beleza? Então vamos dar uma olhada aí Vamos ver como que vai ficar aqui, ó Vamos primeiro escolher os primeiros, né? Primeiro aqui Vamos deixar o Palmeiras por último Vamos colocar o Fluminense E aqui depois, Boca Juniors Atlético Paranaense Vamos ver aqui Del Valle Olimpia O Internacional acabou classificando em primeiro, né? O Racing em primeiro Que é do grupo do Flamengo E o Palmeiras em último Agora, segundo Ah, tá Agora eu entendi Agora aqui eu vou clicar só em sortear, né? Flamengo e Flamengo Fla-Flu, velho Eita, mano Pensou esse Fla-Flu aqui? Já foi na Copa do Brasil Deu Flamengo, né? Já pensou? Que gostoso, velho Vamos ver Boca Juniors Deportivo Pereira Não, é uma casa Deportivo Leila Pereira Tem que ser com a gente Ó, o Furacão agora Atlético Nacional Eu não sei como tá o Atlético Nacional agora, né? Já foi um time bem chato E que fez a gente Se iludir com o Borre Guerra Del Valle pega o River Plate Nossa, jogão, hein, mano? Dois jogaços, velho Estádio do River Plate Bufano O Del Valle tem altitude O Fator Casa conta muito aqui É, no caso O Del Valle decidiria em casa Opa, cliquei errado aqui Sortir aqui Argentinos Júniors Ih, tá sobrando pedreira Em Olímpio Argentino Júnior Atlético Mineiro E Internacional Nossa, que delícia, velho Que confronto da hora Internacional Atlético Mineiro Hoje eu acho que passaria O Atlético E aí o final Bolívar e Rácio E o Palmeiras Pegando o Nacional Do Uruguai Então ficou assim A minha simulação aqui Boa, né? Dá pra já ir passando aqui? Olha, dá Ah, vamos fazer aqui já A gente vai fazendo Se Deus quiser Cada fase que a gente classificar, né? Ó, Fluminense Flamengo Ah, Flamengo passaria Igual na Copa do Brasil Boca Juniors E Deportivo Pereira Não conheço Deportivo Pereira Então, Boca Juniors Teste Paraná e Furacão Eu já cliquei aqui Vai Furacão Del Valle River Vou ser bem sério Eu acho que o Del Valle Hoje é uma das grandes potências Da América do Sul, tá? Então apostaria no Del Valle Olimpia Argentino Júnior Achei que o Argentino Júnior É um time legal Dos jogos que eu assisti Contra o Corinthians Então passaria Internacional e Galo Hoje eu acho Passa o Galo Que o Inter tá Numa fase meio confusa Racing e Bolívar Acho que o Racing, né? Palmeiras e Nacional Palmeiras Botando uma fé aqui, né? Ó Caminho interessante aqui, né? Já pensou? Flamengo, Boca, Flamengo River Não, Furacão e Del Valle Aposto no Del Valle Esse ano Argentino Júnior, Galo Galo Racing e Palmeiras Palmeiras E aqui pode acontecer de tudo, velho Aqui pode Eu acho Eu não vou Eu vou parar aqui Ah, não Tenta Essa zica tem limite, né? Eu quero que vocês comentem aí Se desse tudo certinho aí Flamengo e Del Valle Galo e Palmeiras Numa semifinal Quais seriam os finalistas? Comenta aí Quais seriam os finalistas Pra gente ver Como que tá a confiança De vocês no Palmeiras E como que tá a confiança Nos outros times Como que vocês enxergam Os outros times também Tá bom? Beleza? Curtiram a simulação aí? Deixa o like Deixa a sua inscrição Ajuda bastante Tamo junto Tchau 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 Tchau